Oi que eles, tudo bem? Olha, hoje eu vou gravar pra vocês sobre esse produto 75 gramas da Jic-Tic é maravilhoso É o Sense Depantol Esfoliante Facial para todos os tipos de pele Ele é um sabonete em gel esfoliante da Sense Esfolia sem agredir a pele Remove as células mortas através das microsferas esfoliantes Deixe a sua pele pronta para receber a edaderação que você precisa Os benefícios é o Depantol, protege e prepara a pele Gente, eu comprei, é maravilhoso Vocês tem que conhecer esse esfoliante Deixe a pele super macia, super lisa Da Sense, da Jic-Tic, Jic-Tic maravilhosa Só lança produtos finos, produtos de qualidade Olha, o modo de uso é Após a limpeza com sabonete líquido Sense Aplique o esfoliante em suaves movimentos circulares Na hora que você aplicar na pele tem que ser circulares os movimentos Não se esqueça, enxague e seque a pele Precauções, não ingerir Mantenha fora do alcance das crianças e ao abrigo da luz solar e do calor excessivo Em caso de irritação, suspenda o uso E procure orientação médica Em caso de contato acidental com os olhos, enxague abundantemente O uso externo dermatologicamente testados Gente, ela é maravilhoso Serve para todos os tipos de pele Para peles com espinhas Com muita acne Para peles muito oleosas Que nem a minha Minha pele é muito oleosa Então eu resolvi experimentar E contar para vocês Que eu achei maravilhoso, né? É um esfoliante maravilhoso Só a Jic-Ti mesmo Para lançar uma preciosidade dessas, né gente? Então experimente o Sense Depantol Esfoliante Facial Tá? Eu vou mostrar para vocês A consistência dele Olha só Ó O que você passa Ó Me parece a aria Sabe? Para esfoliar a sua pele Circulares Não se esqueçam Os movimentos, tá? Tem que ser circulares Depois você vai Passar Em toda a pele do rosto Fazer os movimentos circulares Esfoliar Tá? E depois Enxaguar Bem Limpar Toda essa região Gente Eu amei Eu amei O Sense Esfoliante Para todos Os tipos de pele Eu recomendo muito Para vocês Depois é só Enxaguar E ficar com a pele Maravilhosa Tá? Um grande beijo Que eles Fiquem todos Com Deus E não se esqueçam De comprar O seu De adquirir O seu Com o seu consultor O dia que te ir Mais próximo Tá? Nossa Fala o cheiro É incrível Sense Esfoliante De pantal Esfoliante Facial Para todo esse tipo De pele Não se esqueçam Um grande beijo Fiquem todos Com Deus Tchau Que eles Tchau